E o Conselho de Segurança da ONU pediu a todos os grupos armados que atuam na Somália que permitam a distribuição de ajuda humanitária. Nós, membros do Conselho de Segurança, pedimos a todas as partes e a todos os grupos armados que dêem os passos necessários para garantir a segurança e a proteção das populações atingidas pela seca, das brigadas humanitárias e dos estoques. O conflito armado na Somália piora a situação criada pela seca. O enfrentamento entre as instituições transitórias somalistas permitiram que a milícia de Al-Shabaab, ligada à Al-Qaeda, aumentasse seu domínio territorial nos últimos anos.